Pra cuidar de Macapá, em Acácio eu vou votar Voto 90 mil pra cidade melhorar Por saúde e educação, sempre esteve trabalhando Acácio Favacho é 90 mil, oh Ele é 90 mil, oh 90 mil vou digitar Acácio Favacho, nele eu vou votar É 90 mil, é 90 mil, é 90 mil, é 90 mil Amém